Filma aqui daí, Camila. Aqui, ó. Uh, vai! Eita! 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 A TV também, a TV. A TV também, né? Eita! Eita! Sua coisa, sai demais, né? Você que faz! Vem, liguinha! Eita! 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 É o que eu quero fazer! É o que eu quero fazer! Pode fazer com ele! É o que eu quero fazer! É o que eu quero fazer! Eita! Mas é o que eu quero fazer! Eita! Eita! Tá mandando esse sai da canção! Eita! 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 Eita!